Recalculando, entre na próxima à direita. Bom dia pessoal, praticamente faltando aí um mês para a gente tirar férias, férias do Nordeste 2021. Vamos fazer ali a Bahia, região de Coroa Vermelha, ali em Porto Seguro, Arraial da Ajuda e Caraíba. Semana que vem agora trocar o óleo do Guerreiro aqui, está com 97.000 km. A câmara é a Zedon GS63H, já está aqui pronta, configurada. O GPS é o Multilaser com o navegador Eagle 8.3, a versão Clarion, também já está atualizado. A rota vai ser tradicional, aqui Uberlândia, Patos, Pirapora, Montes Claros, Salinas. BA116, Vitória da Conquista, 1.100 km por noite. E no segundo dia, vai até Arraial, passando pelo Atalho, ali depois de Itapetinga. BA680, BA670, sai lá na 101, já sai em Onapos e Onapos, desce para Porto Seguro. Já chega lá na hora do almoço, é a hora de começar a diária, fica bem organizado. Ó, choveu em Uberlândia, está bem gostoso o clima hoje, está 25 graus, 9 e 13 da manhã. Hoje é domingão, dia de ficar em casa, descansando um pouco. Tá, é isso aí, pessoal. Em breve a gente está na estrada, muita gente já na estrada, já voltou a viajar, agora em outubro, acompanha alguns vídeos. Praticamente essa rota é a mesma que fizemos agora em janeiro de 2021 também. Vai ficar praticamente a mesma história. É isso aí, pessoal. A gente volta a conversar aí. Você chegou ao destino à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.